Ninguém pode compreender a dor que eu sinto Eu tô em pedaços E a única coisa que me restou Foi meu silêncio Não importa o momento Não importa se é pouca Não importa o arduo Ou o tamanho da minha roupa Posso andar de vestido De um jeito que ninguém nota Mesmo assim eu vou chamar A atenção de um idiota Que só quer fazer bobagem Que só pensa em sacanagem Que não vê que depois disso Acabou minha coragem Que eu não vou mais sorrir Que vai vir minha depressão Ele só quer se divertir Em mim ele não pensa não Para idiota vou bater na sua porta Já que tu quer atenção Vou ver se alguém te nota Pega a melancia e põe na sua cabeça Faça alguma coisa útil Para que ninguém te esqueça agora Diz qual é a graça disso Me diz Me diz porque que algo assim Faz você feliz Me diz Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir de você Eu quero ouvir de você o que você tem na sua cabeça Uma coisa mó errada Tá usando short curto pediu pra ser estuprada Fala sério Esse é seu critério Agora minha roupa Você quem decide é sério Vou contar uma história que vieram me contar Enquanto ela contava eu da Ney foi a chorar Ela só tem 12 anos e uma história imensa Mas ao invés de ser linda A história dela é tensa A mãe mudou de cidade O motivo não era nada Simplesmente mudou a influenciada Por um cara um dia Chegou da escola E ele tava lá Então perguntou Qual sorvete você quer tomar A menina inocente A mais linda criatura Disse chocolate branco E começou a tortura Ele pensou na hora Deixa que eu escolho Então disse pra ela Abra a boca e fecha o olho E começou Tudo começou Foi quando a vida dessa menina logo mudou Meu Deus Onde esse mundo vai parar A vida dessa menina Acabou de mudar E ela por dentro Já tava se matando Mas como não tinha ninguém Foi se automutilando Se cortando Se machucando Todo dia na sua cama Eu sei que ela tá chorando Tenho várias histórias Não são só um pouquinho Tem uma que foi estuprada Pelo padrinho Tem outra que é linda Só sorria Mas foi estuprada Pelo namorado A tia me contaram Agora que eu fiquei afutada A meia foi Se ela contasse A tia ele matava Ela contou pra mãe E a mãe preocupada Foi buscá-la na escola E juntas foram estupradas E sobre a ameaça Eu não falo nada Ela contou pra mãe A tia foi escortejada Gente Abra sua mente O mundo não tá fácil Seja inteligente Muitos me criticam Muitos me criticam Mas eu não vou ligar Se me pede uma música Eu faço pra ajudar Se de uma coisa eu sei Eu tenho certeza Depois do abuso Sentei nojo de si mesmo Meu amor Não tem motivo O errado foi ele Tu não tem nada a ver com isso Vou chegando ao final Espero ter ajudado Tamo aí Porque minha Qualquer coisa Tô do seu lado Não importa o momento Não importa se é boca Não importa o ar O mundo não tá Manda na roupa Percebi que muitas pessoas Foram magoadas Por causa do meu sofrimento Principalmente a minha mãe Mas no fundo O que eu mais queria Era desabafar Por mais que essa ferida Não se curasse Tudo o que eu queria Era ter paz